Cara, olha isso aqui, cara Olha essa merda aqui Antes de eu fazer o sorteio Olha essa merda aqui Olha isso aqui, cara Olha o que a gente fala, mano Olha o que a gente fala, mano Um cara mandou essa mensagem por certezas Fala certeza Pô, mané, tava aqui no quarto com a minha mina, né Aí papo vai, papo vem Acabou rolando aquilo que você já sabe Mas aí o estranho foi olhar pra TV do monitor E perceber que vocês acompanharam tudo Durante todo o ato Complicado, nunca mais assisto vocês E ainda julgaram a minha performance Porra, tipo assim, cara Eu falo aqui as coisas, mano Eu não sei porquê, cara Que as pessoas têm essa liberdade Falei lá no início da live As pessoas mandam foto da piroca pra gente Isso eu não consigo entender As pessoas ficam transando, cara Olhando umas pras outras Olhando a gente falando O cara metendo, mano Que porra é essa? Ô, Beltrão Tu viu essa porra? O cara meteu E ouvindo o programa da gente, cara E eu tô assustado ali, né Tô tipo assim Caralho, doidão E eu tô assustado ali, né Obrigado.